Alegria, minha amiga, meu amigo futuro médico, você, formado em enfermagem, psicologia, área da saúde, direito e educação física. Não perca tempo, hein? Nossa preparação específica para transferência externa para os dois diplomas começou. A prova do doméstico tem um visor, né? Já tem um trabalho forte, forte, fortíssimo para a Unifam, mas são preparações diversificadas. Então cada prova tem um estilo. Não cai nada de matemática, nada de física. É para quem já tem diploma e para quem vai fazer transferência externa. Eu acho legal a minha missão de trazer gente da Argentina. Não sei quem foi fazer da Argentina, mas cada um sabe da sua situação. Podendo passar aqui. Quando eu passei para Medicina na UERJ, lembro como se fosse hoje. Todos os meus amiguinhos tinham uma situação financeira bem considerável. Eu era o único que morava em Faroê, em Sepetiba. Então eu olhava assim. Então era um público diferente, né? Quando eu fui fazer matemática no FRJ depois, que de fato foi um pouco difícil me manter na faculdade de Medicina, mas cada passo é um passo. Depois, a cabeça, eu só tinha 17 anos. Observei algumas coisas, quer dizer, não era a minha real vocação. Eu não sabia que ter passado em Medicina, trabalhar na área de Saúde, depois comecei a preparar a gente para a enfermagem, acabei virando professor, mas sem perceber eu aprovei muita gente. Aí onde está o quê? A veia artística. Se você nasceu para ser médico, não tem como você ser psicólogo, nem pedagogo, nem qualquer outra função. Você ganha dinheiro fazendo o que você goste. Então lute, Herói. O IDOMED é uma ótima oportunidade, assim como a Unifam. A minha preparação começou já focada para 2024.1. Se você sonha em ser médico, o momento é agora. É exercício simulado e decoreba. Por quê? São conhecimentos específicos já da área da Saúde, Medicina, Saúde, Família, Morfologia. Não tem jeito. É estudar o que o IDOMED quer e nossas bancas desejam. Pelo estar comigo que está na hora, hein? Essa vaga é de vocês. Tchau. 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 Tchau.